Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Bem pessoal, vamos trabalhar nesta aula sobre operadores, tá ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou fechar aqui o projeto, vou clicar aqui no sinalzinho de menos, e vou criar um novo projeto, posso ir direto aqui pelo new file, ou file new project. Console application, down next, seleciono C, project title vai ser segundo projeto, segundo projeto, o folder, para a gente criar a pasta, a gente vai criar o projeto, eu vou selecionar lá, aquela pasta que a gente criou, projetos C, beleza, e aqui ele vai gravar com o título segundo projeto, dou um next e um find, beleza, aqui ele criou o projeto. A gente pode, se a gente tiver um conjunto de projetos, aqui a gente quiser intercalar entre os projetos principais, a gente clica o botão direito e clica em ativar, tá, que ele define o projeto principal, ele tem que ficar aqui em negrito, né, com a cor um pouco mais forte, o projeto principal que é executado, quando a gente clica para construir e rodar o nosso projeto, tá certo? Bem, aqui, vou dar um save no main, porque esse aqui é daquele, daquele outro, né, do projeto, do primeiro projeto, e vou abrir o main do segundo projeto. Então, aqui, ele já cria o Hello World para a gente, né, pessoal? Bem, a gente já trabalhou com alguns operadores, né, operadores da matemática, né, soma, subtração, enfim. Só que aí, hoje, a gente vai ver mais alguns, né, vamos trabalhar com mais alguns operadores, tá certo? Bem, primeiro, vamos aos conceitos, pessoal. Os operadores, eles realizam funções aritméticas e lógicas. Eles possuem, como na matemática, algumas regras de precedência, né, eles podem ser classificados em três categorias. A primeira delas, pessoal, é a categoria de operadores aritméticos e de atribuição. São os operadores que a gente já trabalhou, né? Então, por exemplo, aqui, a gente vai criar algumas variáveis, né, int número 1, número 2, e, em vez de soma, resultado. Ok. Então, vamos lá. Resultado igual a num 1, vou colocar um espacinho, e num 2. Eu não coloquei aqui o operador, tá, pessoal? É de propósito. Então, olha só. Os operadores aritméticos, né, podem ser um sinalzinho de mais para realizar a soma, né, e aí ele vai realizar a soma de tipos inteiros e também de tipos em ponto flutuante, né, com casos decimais. Como a gente já fez o teste, a gente somou números inteiros e também somou números do tipo float, né, pessoal? O sinalzinho de menos, ele faz a subtração, né, ou ele faz a troca de sinal, tá certo? Então, olha só. Aqui eu estou fazendo a subtração, né? Então, eu faço o número 1 menos o número 2. Mas, se eu fizesse isso daqui, pessoal, eu estaria, né, dizendo que o resultado é igual à troca de sinal do número 2. Então, olha só. Inicializei o número 2 com 10. E aqui eu vou só fazer um printf para mostrar uma saída. Então, aqui eu vou mostrar um porcento d ou i, né, d inteiro. E aqui eu mostro o resultado. Então, olha só. Ah, esqueci o ponto e vírgula, né? Importante. Cliquei para construir e mostrar. E aqui, pessoal, ele mostrou o valor 10, né? Porque aqui eu troquei o sinal. Então, o operador, né, sinal de menos, ele faz isso. Ele faz a subtração, né, de valores, ou também a troca de sinal, tá certo? Bem, o próximo operador é o asterisco, que ele faz a multiplicação. Então, aqui eu já vou inicializar os valores, né? Vou colocar o 25, número 1, e 12, número 2. Então, ele vai fazer a multiplicação de 25 por 12. E aí, me mostrou o resultado 300. Então, agora, vamos ver o último, quer dizer, o seguinte, né? Mas o último dos operadores matemáticos básicos, né? A divisão, ele faz a divisão de números inteiros e também ponto flutuante também. O menos e o multiplicação também, tá, pessoal? Trabalham com inteiros e também ponto flutuante. E aí, para fazer a divisão, a gente usa o operador barra, tá ok? Então, ele faz a divisão do número 1 por o número 2. Então, aqui ele já vai me mostrar o resultado de 25 dividido por 12, tá certo? Olha só. Só que, olha o seguinte, pessoal. Como eu estou fazendo a divisão de números inteiros e o meu resultado é inteiro, tá? Então, ele vai me mostrar o número inteiro. Ele não vai me mostrar as casas decimais, né? Ele não vai me mostrar o 2,5 aqui. Ele vai me mostrar só o 2. Então, vamos trocar aqui o resultado. Float. Float resultado. E aqui a gente mostra 1% F. Olha só. Mas, ainda ele me mostrou 2,00. Por que isso? Porque as minhas entradas são inteiras. Então, se você vai trabalhar com divisão de valores, né? O ideal é que você trabalhe com as entradas e também a saída com... Bom, como sendo de um tipo que aceite ponto flutuante. Tá certo? Só um detalhe, né? Eu falei anteriormente que era 2,5, né? Falei errado. Desculpa. É 2,08, né, pessoal? E aqui ele me mostra. Então, se a gente quiser fazer uma definição de número de casas decimais, né? A gente pode... A gente pode colocar o ponto... Aliás, o ponto 2 entre... Aqui entre o percento e o F. E aí a gente define em duas casas decimais. Um outro operador, pessoal, que a gente pode trabalhar, né? Mas antes, vamos só... Vamos só executar, só para... Para mostrar, né? Funcionando. Mas eu queria que eu tinha mostrado para vocês, só para relembrar, né? Definindo o número de casas decimais. Beleza. Próximo operador, pessoal, é um operador chamado resto da divisão. É um símbolo que a gente já utiliza, só que no que a gente utilizou, ele tem outra função, certo? O operador resto da divisão. Que é o percentual, tá, pessoal? Esse percentual, sinal de percentual, ele faz divisões sucessivas e aí ele pega só a parte inteira desse resultado, tá? Só que aí, essa divisão, ele trabalha com inteiros, tá? Então, aqui, pessoal, as nossas entradas e também a saída, né? O resultado terão que ser inteiro. Então, por exemplo, eu faço divisões sucessivas de 25 por 2. Qual será, então, o resultado? Eu vou dividindo 25 por 2, tá? E vou pegando sempre o resto, certo? O resto da divisão. E esse operador faz justamente isso. Que, olha só, faz divisões sucessivas de 25 por 2, o resultado será 1. Digamos, digamos, sucessões sucessivas de 24 por 2, ele vai me mostrar o resultado 4. Então, ele divide, depois ele divide novamente, até que o resultado obtido seja menor que o número pelo qual ele está tentando fazer a divisão. Esse operador resto da divisão é um operador bastante utilizado. Depois, a gente vai ver alguns exemplos, quando a gente trabalhar com estruturas condicionais, que é uma forma de a gente ver se um número é par ou ímpar, a gente utiliza o operador resto da divisão, tá certo?